E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas, não, é só uma questão de bril, você tem bril, sabe o que é bril eu dizer, malandro, você é tosquinho, você não entende, nossa, nossa, eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço, nem xixi velho, eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal, porque como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda, não tem como, eu vou ler aquela merda até entender, isso é bril, senão o nego caga na sua cabeça e você não reage, vai pegar lá o Kotler, tem um solzinho, né, vai lá, para você é o máximo que dá, velho, você tem o teto, não tem jeito, o vento venta, a maré-mareia, o sapo sapeia e você é marqueteiro, dali para cima você não passa, você está dando razão para os gregos, nasceu para coió, não é, não pode, isso te fere a alma, como assim eu não vou entender, não, eu comi na infância, né, comi, me deram leite materno, me deram leite ninho, me deram não sei o que, cérebro tem o tamanho de um cérebro normal, neurônio tem neurônio à vontade, então, então porra, se o cara escreveu, velho, você só vai entender o que ele escreveu, você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda, é que nem o teorema de Pitágoras, ele descobriu o teorema, você só tem que aplicar no triângulo retângulo, a hipotenusa é tanto, o cateto é tanto quanto é o outro cateto, você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar, e você erra, vai ser burro na cadeia, velho, caralho, porque o cara na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, descobriu o que você, 5 mil anos depois, não consegue aplicar, você tem que comer alfafa, vai ser burro no inferno, então, claro, isso é o tipo de cutucada, você vai dizer, professor, mas a pedagogia, a pedagogia que se foda, você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for, porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, solzinho, públicos, e aqui está a empresa, aí tem gente, mas pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria para entender essa merda, pega alguma coisa de gente, tenha colhão, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha sangue, reaja, professor, eu não faço questão nenhuma de, bem, fiz o que eu pude, porque é isso mesmo, o que eu estou te dizendo, o que todo mundo diz, não, nem pega o texto, isso aí é para dois ou três, se o cara me diz isso aí é para dois ou três, então é para mim, cadê a porra do negócio, é que nem aquela coisa do Bourdieu lá, já contei essa história, eu estou, você sabe que o Bourdieu foi meu orientador, eu estava numa aula, ele vira e fala, eu já contei com certeza, mas eu conto de novo, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto maior a distância social do objeto consagrado, aí eu estou gravando a aula do cara, aí eu chego em casa, né, na cozinha, para não acordar o Joaquim, que é meu colega de quarto, clandestino, e virou ministro do Supremo, para não acordar o Joaquim, eu vou para a cozinha, e olha, os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto a distância social dos objetos accomplidos, aí você lê a porra da frase, os circuitos de consagração social, aí você lê a porra da frase, os circuitos de consagração, e você começa a se sentir mal, cara, porque você lê 30 vezes a porra da frase e você não entendeu o que o cara quis dizer, isso é, então você tem que se sentir incomodado, por quê? Porque a tua inteligência é o que você tem de melhor, se ela não dá conta de uma merda de uma frase, então, você é um ser defecante, né, por outro lado, para cagar, todo dia eu cago, é uma beleza, não, é aquilo que você tem que entender, aí você vai para o cara e diz, porra, não entendi a frase, o cara ainda zoa da sua cara, mas é uma frase elementar? Nossa, é de moer o fígado, cara, como assim é elementar e eu não entendi? Então, é esse bril que eu estou falando, é esse bril, é esse bril que levará você a progredir intelectualmente, por quê? Porque estudar, aperfeiçoar a capacidade intelectiva, pensar com competência é tão esforçado quanto ter músculos, correr, nadar, travessia, exige, exige, exige empenho, exige dedicação, exige bunda na cadeira, exige, etc, então, é, é um pouco essa a ideia, né, quer dizer, o que eu fiz aqui, dei as chaves do castelo, fiz a cama, facilitei, agora pega o texto, deita e entende, por quê? Porque não tem porquê não entender, cara.